Jogaram o livro pela capa Olharam para a aparência Desmereceram seu valor E não mediram as consequências Se esqueceram que teu Deus É o mesmo que tirou Davi De trás das ovelhas manhadas E na vergonha pôs um fim Não enxergaram seu chamado Menosprezaram seu talento E o seu passado está marcado Está marcado Só de tristeza e sofrimento Mas não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Eles vão ter que ver A festa debutante da premiação Medalha de ouro e trocau na mão Festa dignidade Festa dignidade Um grande campeão Eles vão ter que ver 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 Que haverá honra O alertão de você dançar E os que não acreditar Eles vão ter que ver E admitir que você nasceu Se esqueceram que teu Deus Se esqueceram que teu Deus É o mesmo que teu Deus É o mesmo que tirou Davi De trás das ovelhas manhadas E na vergonha E na vergonha Pois um fim Não enxergaram seu chamado Menosprezaram seu talento E o seu passado está marcado Está marcado Só de tristeza e sofrimento Mas não vai ficar assim Não vai ficar assim Não vai ficar assim Eles vão ter que ver A festa debutante da premiação Medalha de ouro e trocau na mão Festa de guinada Festa de guinada Em branca e campeão Eles vão ter que ver Que haverá honra O alertão de você passar E os que não acreditavam Irão convivar E admitir que você nasceu Pra brilhar Eles vão ter que ver A festa debutante da premiação Medalha de ouro e trocau na mão Medalha de ouro e trocau na mão Festa de guinada Vai Tu és mais um daqueles que nasceram pra brinhar Você vai chegar lá Vai Você vai chegar lá Vai Tu és mais um daqueles que nasceram pra brinhar Boa � la